E aí galera que fala, o João da Rua, as galera estão aqui para mais um vídeo E galera, desculpa, hoje eu não vou gravar Esse vídeo tá saindo mais cedo Porque tipo, eu vou na casa do meu amigo, né? O Tales, o Tales Gamer Não sei se eu deixei na descrição Mas agora eu deixo Então galera, tipo, eu vou... Lá velhinho, não vai dar pra gravar lá Então, eu vou ficar lá até as 8h30, mais 9h Com certeza, provavelmente vai ter vídeo Então, calma aí galera, tô posicionando aqui a câmera Tô vendo pelo reflexo da... Do fogão aqui, mano, meu Deus, velho Aí Então galera, não vai ter vídeo As 9h tem, mas então é isso Só queria dizer isso, deixem o like, favorito Comentem o canal e divulgam Então é isso, falou e... Até as 9h!